O que é meu rapaz? Vê se estuda, vê se estuda, cê tá indo pra outro canto rapaz Estudar, estudar, viu? Isso menina, tu quer me matar do coração menina? Meu deus do céu, tu vai assustar o CC que me assusta? 1 minuto só um minuto Moça, ó, ó Como é que é o paciente? Como é que é? Ali ó, dá tchauzinha ali ó Tu menino mexe Tu menino mexe Não, tu é bechelão né rapaz? Vou te contar um negócio Arthur Tu criativa Arthur Vai com Jackson Tem que passar 2 que viagem é essa velho ta 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 pega a metralhadora ta 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 o que faz? parece que deu uma borradinha aí deu? ta tudo certo? ta certinho? pode! pode! lendo! É R$10,00, 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 R$10,00. R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00. R$10,00, R$10,00. 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 R$10,00.